Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos continuar com a reforma da casa, tá gente? Eu não sei, do fundo do meu coração, eu não sei se a gente vai terminar hoje, tá? E o dinheiro também tá um pouquinho curto. Então, vamos ver como é que vai ser, eu falei pra vocês, vai ser demorado, a casa vai ser grande, eu tô praticamente refazendo toda a casa e é isso. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e simbora! Vamos! Ai, tá aqui a mão na cara. Pronto, gente, ó, chegamos aqui, tá? Gente, esse portão, esse portão, na hora, eu não sei porque coloquei ele, porque depois na edição eu achei ele podre de feio, tá? Então, vou apagar esse portão, vou colocar outro. Gente, aqui tá dizendo que o debug está ativado, isso aqui tá ativado, pronto. Eu acho que agora sim, gente, agora sim, o negócio vai ser... Peraí, opa, eu acho que tá funcionando, gente! Eu gravei outro vídeo ainda agorinha, gente, o Better Build By nem o Tu tava funcionando, nem um dos dois. Então, agora eu acho que tá funcionando, gente, ó. Eu vou colocar um outro portãozinho aqui porque eu não mereço aquele portão que tava, tá? Eu não mereço! Eu não mereço isso! Eu não mereço... Olha, esse portão, ele é bonitinho, gente. Eu só queria um portão que seja, ó, tipo desse tamanho. Não que eu vá colocar esse, tá? Mas seja tipo desse tamanho, sabe? Só pra fingir mesmo. Ó, tem... Ixi! Nossa, aqui parece tão grande! A gente coloca bem pequenininho, né? Então... Deixa eu ver, gente, qual que eu posso colocar aqui no lugar daquele, né? Porque, olha, eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fingir... Não... Um de ferro... Olha, gente, o de ferro... O único que é grande é esse aqui, pelo que eu tô vendo. O único... Vocês falaram pra eu colocar só uma cerca, só onde o portão vai ficar. Mas aí, gente, é porque eu quero fingir... Que é um portão de garagem, entendeu? Ó, e se eu colocar... Olha, eu acho que dá certo. E se eu colocar uma... Uma cerquinha só pra onde tá o portão, eu acho que ele não vai ficar juntinho um do outro. Ó, aqui dá. Vai funcionar de boa, gente. Vai funcionar de boassa. Não. É, eu queria só colocar esse ferrolho pra esse lado, mas não fica, não. Então, deixa assim mesmo, gente. É o jeito, né? Vamos fazer o quê? Nada. Tá, gente. Aqui o quintal. A gente não precisa muito enfeitar o quintal, não, né? Então, eu vou só terminar aqui, ó, de colocar esse spray. Lembrando que eu acho que tá no outono. Por isso que tá assim, ó. Com uma cor esquisita. Eu acho que eu vou colocar no verão, gente. Porque é muito verão no Brasil, né? E aqui, meio que eu finjo. Às vezes eu até falo, ah, aqui não faz isso, aqui não faz aquilo. Meio que eu finjo que é aqui, entendeu? E aqui não tem, assim, inverno frio. Não tem? Vou fazer o quê? Ah, e por isso que às vezes eu falo que tá o solzão, tantatão. É porque eu penso que é aqui, gente. Mas, na verdade, não é. Aqui está representando todos os estados do Brasil, tá? Ok. Ai, tirei um pouco do spray aqui do lado. E eu vou tirar um pouco do spray aqui também. Ai, gente, mas é um chão tão feio, né? Ah, deixa assim mesmo. Ok. Deixa eu fazer logo dentro de casa. Eu vou fazer o máximo possível. O que der pra fazer dentro de casa eu vou fazer. Tá bom? Ok. Beleza. Eu até falei pra vocês que eu ia colocar um pouco da... Dos meus CPs de cozinha, né? Mas não vou colocar não. Porque aí vocês vão ver. E não vai ter graça quando eu for lançar, né? Porque eu vou lançar os CPs, gente. Então não vai ter graça, sabe? Eu vou esperar lançar. Aí eu posso atualizar a cozinha. Tá? Ok. Beleza. Vamos lá. Vamos embora. Tá, gente. Ai, aqui a gente vai ter uma corzinha mais leve, tá? Ó, nessa parte aqui. Deixa eu colocar essa. Que é tipo um cinza claro. Pronto. Então aqui vai ser mais leve nessa parte. Porque aqui vai ser meio que a parte principal da casa. Ok. Eita. Esse aqui do quarto, ó, da criança. Olha o diarista. Ficou do lado de fora. I'm so sorry, diarist. I'm so sorry. Meio que vocês não aprovaram que eu faça em off. Então, estou aqui. Eu vou colocar uma portinha. Será que essa porta fica legal, gente? Ela é de fazenda? É. Mas ela é uma porta que a gente vê muito no Brasil. Entendeu? Aí, ó. Ai, gente. Será que está ficando na cara da Rita Boleira? Não sei. Porta. Aí, aqui também. Porta. 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 E o banheiro aqui não precisa de porta. Talvez sim. Então, vou colocar a porta. Tá? Vou fazer o seguinte, gente. Eu acho que eu vou enfeitar com... Temos 21 mil. 10 mil aqui embaixo. Nossa, gente. Ah, é a porta ali. Olha. Ah, Márcio Cabeção. Deixa eu voltar. Peraí. Não. Peraí. Calma, calma, calma. E vai. Erro no sistema. Como assim? Erro no sistema, gente? Como assim? Acabei de colocar uma porta assim no que eu tenho porta? Por que deu erro no sistema? Olha, gente. Olha que louco. Não, peraí. Calma. Como assim, gente? Eu não quero a porta. Vou ficar com a porta. Ah, tá. Meu Deus, gente. Vocês viram? Deu erro no sistema da porta? Gente. Aí, ó. Já tem uma porta aqui. Era isso que eu queria. Eu queria colocar a porta que eu já tenho. E os bichos surtaram aqui. Gente, agora eu tô assustada, ó. Deu erro no sistema. Aí, essa porta aqui. Aqui. Pronto. E aqui? Que estranho. Ah, gente. Essa cor, eu acho que não combina com a Rita Boleira. Tá? Não combina. A cor dela é uma coisa mais fria assim, ó. Assim. Ai, Mari dela eu não gosto. Mari dela que vai pra lá. Mas, rapaz. Ai, não gosta. Ah, que continue não gostando. Ela vai colocar o lilás, que é a cor preferida dela. E pronto. Ela que fez essa casa aqui todinha. Inclusive, a reforma tá saindo do bolso dela. Mas, rapaz. Ai, tem algumas coisas aqui, pelo menos, né? Pra gente enfeitar. Tá bom. Tem TV. Né? Tem pedacinho de bolo. E etc. E o piso, hein? Será que eu boto um piso de madeira? Que agora ela tá chique. Eu acho que eu vou pôr um piso de madeira. De taco. Mas, aqui, na cozinha, vai ter um piso. Ó, esse aqui voltou, né? Vai ter um piso assim, ó. Pronto. Todo chique, gente. É a evolução, tá? É a evolução. Falando mais alto. Aqui, eu vou deixar alto. Aqui, eu vou baixar. Aqui, eu vou tirar. Quer dizer... Vamos deixar isso aqui bonita, a cara dela. A cozinha vai ser um pouquinho rebaixada, gente. Porque é um conceito, um novo conceito aqui que ela gosta. Tá? Beleza. Vamos fazer aqui a entrada da casa. Vamos fazer o corrimão. Vou usar esse corrimão, gente. Ó, o novo, que é bonitinho. Então, vou usar ele. De novo, mas, sim, gente. É bonito. O que é bonito é pra gente mostrar. Tá? E eu acabei de usar ele na outra construção que eu fiz. O que é bonito é pra se mostrar. Mas, rapaz. Pronto. Aí, aqui, vai ter um tapetinho. Bem de boa. Pode ser esse. Ó. Só pra você entrar. Eita. Só pra você entrar, né? E ficar de boa. Aqui, será que eu coloco uma... Uma janelinha, hein? Cadê a janela que eu tô colocando isso aqui, ó? Ah, gente. Fica bonita. E ela é baratinha. Né? Gente, eu tô achando tão forte o reshade. Eu acho que eu vou tirar. Ó. O reshade tava bem, bem forte. Eu vou tirar, depois eu coloco. Tá? Tava forte pra caramba. Tá, gente. Vou colocar uma namoradeira aqui, tá? Que ela namora bastante. Assim que ela entra... Ai, vamos namorar. Olha como tá a chamativa. Aí ela vai e se senta pra namorar. Na namoradeira. Entendeu? Então... Vamos colocar uma outra coisa aqui. Eu acho que eu vou colocar aqui umas plantinhas que ela gosta também. Né? Ela gosta bastante. Um arco. Deixa eu ver se tem um arco aqui novo. Tem o da expansão, mas ele é madeira meio envelhecida. Ah, eu acho que dá essa aqui, ó. Acho que fica legal, ó. Ixi, mas olha aqui. Deixa eu colocar aqui uma escada. Será que precisa botar escada? Não precisa, mas eu acho que fica vibes. Ai, gente. Não vou gastar desse tanto, não. Deixa eu ver. Nossa, só porque eu botei uma plataforma aqui, gente, ó. Saiu o negócio todo. Que que é isso? Ó, a entrada. Tá bem simples, gente. É só 20 mil. Tá bom? Então, por isso que tá um pouco mais simples. Eu acho que aqui tá muito grande. Esse pedaço, ó. Tá muito grande real. Deixa eu fazer a cozinha. Nossa, gente do céu. Não vai dar o dinheiro. Êêêêêê, o dinheiro não vai dar. O dinheiro não vai dar. Já tenho isso na cabeça, tá? Eu acho que o dinheiro não vai dar. Senhor. Mas aí a gente vai trabalhar pra conseguir, não é não? A gente vai trabalhar pra conseguir? Poxa, mas eu não queria deixar a casa incompleta. Mas eu vou fazer o quê, né? Poxa vida, Rita Por que tu não fez um planejamento melhor Teu dinheiro, hein Agora a gente vai ter que deixar inacabada A construção Vai, gente, não tem nem pra onde correr Ó Vai ter que ficar inacabada 19 mil Tá, eu acho que eu tenho Alguns móveis aqui de cozinha Pronto, aqui o fogão Tá A geladeira, ou ao contrário Não, pronto, aqui eu vendo E dá certo Aí Deixa eu ver se tem alguma Bancada pra gente vender, tem bancada Gente, a gente pode vender Tá Ai, graças a Deus, nossa Dá pra vender essas aqui A de antes era mais bonita que essa Era Mas é porque eu fiquei com medo Eu fiquei com medinho Aí, pronto Recuperamos Ai Meu Deus Rita Tu me mata no coração, Rita Pronto, aqui tá funcionando Tudo, tá funcionando tudo de boa No último vídeo que eu fiz Não tava funcionando nada, gente Sério mesmo Não estava funcionando Absolutamente nada Poxa, eu fiquei chateado Agora que tá funcionando Tô com vontade de refazer o outro Mas eu não tenho tempo Para isso Poxa vida Aí, aqui assim Deixa eu ver Não, vai ser uma vibe fazenda Não Não, chega Chega de fazenda Tá Mas tem, ó Não Deixa esse mesmo Tá, deixa eu ver O que mais aqui tem, gente Pra cozinha Tem uma mesinha aqui Bem de boa Que a gente pode até colocar Né Tem umas cadeirinhas Olha que beautiful Mas aí A sala de jantar Fica pra cá Eu vou vender isso aqui Pronto Vende tudo Ó, micro-ondas Pronto Agora sim Aí, aqui, ó É a ilha Tá Mas eu não vou usar, não Eu vou vender Porque eu vou fazer outra ilha Era isso que eu queria saber Se tinha alguma coisa aqui Pra ilha, né Pra eu poder vender E fazer uma outra ilha Uma ilha mais Moderna E mais barata Aí, tem Pronto Deixa eu ver aqui Tem banco Banco de ilha Ah, tem cadeira aqui bonita Ó, vou usar duas dela E botar mais duas Tá Porque aqui não tem muita gente Tem banco Ah, não, né Banco não, esse aqui Ah, tá Me sou sorry Pronto, gente Ó, cozinha Aí, aqui É a sala de jantar Como eu vendi as coisas, né Então, não tem absolutamente nada aqui Pra eu colocar Então, vou ter que colocar A sala de jantar do zero Tá bom Ó, vou pegar a mesa redonda Mas não vou pegar essa não Essa nova Vou pegar essa aqui, ó Que já tem um tempinho Ai, mas ela é muito cara Né Então, como eu não tô cagando dinheiro Vou pegar a mais barata mesmo Que é a do pacote novo que veio Então, não foi planejado, tá É porque realmente ela é mais barata Aí, aqui nós temos uma cadeirinha Duas, na verdade Ó, assim Então, eu vou complementar com outras, tá Vou fazer uma mesa grande, gente Porque O marido dela tem uma família grande Tá E de vez em quando a gente vai chamar Pra um jantazinho Botar eles pra lavar louça Entendeu Então, por isso que a gente vai fazer Com uma mesa grande Aqui, eu acho que eu vou colocar Janelão Sabia, ó Pra ficar uma vai Pra ter uma vista de nada, ó Não se preocupem Que o janelão, ele é barato Então, a gente pode usar Ok E é isso Deixa eu ver o que tem pra gente Colocar aqui Hum Já tinha esse tapete Economizei Né E pronto Vou colocar essa rosa Vem aqui, ó Um conjunto de prato Tem aqui Não tem, mas eu coloco Lembrando que esse conjunto Vai-se embora, tá A partir do momento que usa Ai, não tá ativado Por que que não Cadê o debug? E... Tá, depois eu coloco Tá Deixa eu ver o que tem mais aqui Pra eu colocar aqui na parede Uma estante de livros Tem Não tem Pior que estante de livros É caro É, viu, gente É caro Será que vale o investimento? Pronto, gente Tá faltando só os pratinhos aqui mesmo, gente Pra ficar legal Só os pratos Beleza E aqui é a sala, gente Aí o negócio vai complicar, tá Porque a sala é muito cara Viu Aí Aqui tá a TV Eu vou colocar uma lareira Eu sei Faz um pouquinho de calor Aqui onde ela mora, gente Mas Não tem problema, tá Não tem problema ter lareira Porque lareira Disseram pra ela que era chique Aí o que foi que ela fez Comprou uma lareira Pra botar na casa Aí todo mundo ficou Mulher, tá doida Aí é quente Aí ela Ai, gente Para Eu sei que não neva Mas Eu quero uma lareira E eu vou ter uma lareira Aí todo mundo ficou Mais mulher O dinheiro é meu O dinheiro é meu Acabou Chega Pra que essa briga? Tão brigando por causa do meu dinheiro Aí todo mundo ficou quieto Todo mundo ficou calado Vão brigar por causa do dinheiro dos outros Meu dinheiro não O dinheiro é meu Vou comprar uma lareira E acabou E pronto, gente Acabou a briga aí Ninguém falou mais nada Tá Porque a Rita Ela jogou na cara Sabe Jogou na cara Tipo O dinheiro é meu E acabou E quem tá incomodado Vai embora Da minha casa Agora Eita Aí todo mundo ficou incomodado E foi embora da casa dela Mentira Não foi isso que aconteceu Mas Dá vontade, né Gente Poxa Tão Falando o dinheiro da mulher Coisa feia Dinheiro é dela Enfim Isso rolou um certo atrito, né Aí todo mundo se intrigou dela Enfim, gente Deu um mau problemão, né Mas não tem problema Não tem E não teve problema Porque aí Ela ia dar um jantar E todo mundo Foi e falou pra ela Mulher Desculpa Desculpa aí Aquela vez Que falei aquela besteira Ela Tá bom Podem vir pro jantar, tá Não precisa pedir desculpa, não Enfim, gente Vocês acham que Essa reforma Que a Rita tá fazendo Que ela tá gastando Muito dinheiro nela Vocês acham Que é uma reforma Desnecessária Comenta aí, gente Porque Sei lá Ela já tinha uma casa boa, né Uma casa Não invejada Mas uma casa boa Assim que Meio que muita gente Queria ter essa casa também Né Mas vocês acham Que era pra ela Não fazer essa reforma Comenta, gente Vão comentando Só pra caráter informativo Só pra eu saber mesmo Tá Mas eu acho Que ela devia ter, gente Essa reforma Sabe por quê? Porque ela já tava Com aquela casa Já desde o começo Praticamente Sabe Olha aí A sala Esse pedaço aqui Já foi E eu falto Só aqui o banheiro Mas as coisas do banheiro Tão tudo aqui E é uma glória É uma benção Devia nem ter destruído o banheiro Sendo bem sincero Pra quê que eu destruí o banheiro? Pra quê? Pra quê, gente? Pra nada Tá Tem até lenço Ah, esse aqui eu acho que é do quarto Ai, não vai caber, ó A toalha Não tem problema, não Ó, papel higiênico Muito importante Vou colocar um quadrinho aqui Qualquer De cupcake, né, gente? Tudo aqui é relacionado a bolo Tá E é isso Tá aqui o banheiro feito Nossa, esse aqui tá triste Tá uma tristeza isso aqui, gente Sem nem o que botar Né? Mesa de bilhar Será, gente? Bilhar não Tem tipo um Aqueles futebolzinho Né? Que eu não sei o nome Tem Nossa, já acabou aqui, gente Acabou Ó, tá simples ainda Tá Deixa eu tirar um desse aqui Que eu vou fazer assim Viu? Tem que aproveitar os móveis, gente Ó, assim E esse aqui Hum Se tivesse pra cá Virado pra cá Tem assim, né? Ó Pra quando eu quiser, né? Virar pra cá Enfim A árvore de Natal vai ficar aqui, ó Quando for o Natal Tá? Então, bom Natal O ano novo também Vou botar aquele negócio lá Tá? Deixa eu ver aqui Atividades e habilidades Eu acho que é aqui Que tem aquele jogo Gente, ó Tem esse jogo aqui De ping pong E tem o outro Eu vou colocar o outro Com o tempo A gente faz a nossa própria sala De ping pong Tá? Porque a gente é chique Então, deixa eu procurar aqui Gente, às vezes eu falo assim Porque a gente é chique E tô fazendo uma casa simples É só jeito de falar, tá? É só jeito de falar Não é porque a casa tem que ficar Extremamente chique, não É só brincadeirinha Não é aqui Deixa eu ver se é aqui É aqui Eu acho que é do Junte-se a galera É melhor filtrar pelo pacote logo Né? Do que ficar sofrendo Procurando Né? Não é aqui mesmo Ih, é aqui mesmo Ó, tá aqui Olha Bem na sala Gente, não tem como Tá? É muita chiqueza O ano novo tá bem Deixa eu melhor colocar esse aqui pra cá Assim, assim Será que fica muito perto da porta? Acho que não Acho que dá de boa Pronto, gente Foi Foi, foi esse pedaço Tá? Aí agora Gente, eu também não sei Ah Mas eu ajeito Eu não sei quanto tempo de vídeo vai dar esse aqui Porque tem alguns cortes que eu vou ser obrigado a fazer Tá? Então não sei, assim, mais ou menos Bem especificamente Quanto tempo de vídeo que vai dar Tá bom Ok Então pode ser que dê muito Ou pode ser que dê pouco Ó, esse aqui ficou muito alto O que que a gente faz? Ai, tá funcionando Demug Menos 0.05 Deixa eu ver Ainda tá Menos 0.05 De novo Pronto Agora mais um Menos 0.05 Pronto Agora sim Aí, gente Agora sim E não causou, tipo, efeito algum Causou um pouquinho de efeito Não tem problema não Aí agora vem pra cá, ó Aí aqui Vai ser 0.1 Eita, eita, eita Elevate 0.1 Foi Agora sim, ó Diminuiu, tá? Pronto Agora tá de boa Tá certo Caraca, o tamanho desse quarto, gente A Rita é Esbanjadora, né? Bom Talvez os quartos Eu deixe pra fazer no próximo episódio Como eu falei pra vocês De novo Mais uma vez Aqui vai demorar um bocado Tá? Aqui vai demorar um pouquinho Então É isso Deixa eu ir ajeitando aqui Só o corredor, né? Não custa nada ir ajeitando aqui o corredor Colocando uma corzinha A cara da Rita Todo mundo olha assim Vê o lilás? Foi a Rita A Rita colocou esse lilás aí Né? Aí aqui eu vou colocar o janelão Pra entrar a luz natural, ó Coloca só dois assim mesmo Aí Ih, vai ter que ficar torto Deixa torto Tem problema não Ó Tá, gente Aqui vai ser o quarto da Clara, tá? Por quê? Porque o menor quarto vai ser dela Aqui vai ser o quarto da Sofia Por quê? Porque a Sofia é filha da Rita Então ela vai ter um quarto um pouquinho maior E aqui vai ser o quarto da Rita Por quê? Porque o quarto da Rita vai ser o quarto Não vai ser apenas um quarto Vai ser o quarto De todos, tá? O melhor e o maior de todos E é isso Aí aqui é o banheiro Hum, esse aqui É pra cá Aqui Aqui E a pia Ó Arrasou, bonitos Arrasou Gente, a câmera já vai desligar, tá? Eu não vou religar ela, não Tá bom? Não vou religar ela Vou só continuar aqui com vocês Porque como eu tô falando Aí, ó Já desligou, tá? Como eu tô falando bastante, né? Aí foi pegando a minha imagem E eu não fui economizando o tempo de câmera Tá? Olha que chique O tempo de câmera Então por isso Que eu não vou colocar de novo Porque aí já gera um outro arquivo E fica mais pesado, tá? Eu vou continuar sem a câmera mesmo pra vocês Ó, gente Aí os quartos Eu vou deixar pro próximo episódio, tá? E aqui, gente O carro que a Rita comprou Na verdade não é só um carro Eles têm dois Como eles colocam os dois carros aqui Eu não sei Eu não sei Mas o debug Ele não tá ativado Eu não sei porquê, gente Ó, aqui tá ativado Mas ele não está ativado Mesmo real oficial Então eu não sei o que que tá acontecendo Pra eu poder colocar os carros aqui Ok Eu vou colocar uma bicicleta aqui, gente Que é a bicicleta da Sofia, tá? Ela odiou porque foi rosa Mas ela vai usar a bicicleta rosa Tá bom? Aí, gente Ó, aqui vai ser a divisão do outro Do outro banheiro, tá? Que esse aqui vai ser o banheiro Do quarto mesmo Da Da Rita Balls Deixa eu fechar aqui Pronto Aí aqui já vou colocar uma janela grande Não vai ser uma janela pequena Que nem Que nem os outros quartos Por quê? Porque é ela que paga as contas Então Ela Pode ter uma janela grande Na hora que ela quiser Viu? E não é a Sofia fazendo escândalo Que vai fazer ela não ter uma janela grande, não Deixa ela fazer escândalo aqui Pra ela ver E pronto, gente Ó É isso Aí vocês comentam O que que eu boto aqui no quintal? Se o dinheiro der, tá, gente? Se o dinheiro der, tá? Aí o que que eu posso colocar Aqui no quintal? Tem uns 12 mil Eita, gente 12 mil pra 3 quartos É pesado? Tá? Mas aí tem algumas coisas aqui, ó O quarto da Sofia, pelo menos, ó Tem quase tudo Esse aqui vai ficar, né? Que ela não precisa mais Ou precisa, não sei Aqui é o quarto da Clara É a cama da Clara essa aqui? Deixa eu ver Ih, não tem dizendo É Aqui é a cama da Rita Mas não vai ser essa, né, gente? Porque, enfim Página virada Aí Esse aqui é da Clara Aí tem as fotinhas aqui da Clara Esse aqui é da Rita Hum, esse aqui é tão baratinho Devia vender Mas, enfim, ó Da Clara E eu vou colocar mais alguma coisinha pra Clara, tá, gente? Porque eu sou muito bonzinho Tá? Vou colocar mais alguma coisa pra ela Pra depois ela não sair falando de mim Aí, ó Girafa Depois eu ajeito tudo, tá, gente? Depois eu ajeito tudinho aí Mas Só pra vocês verem Que tem quase tudo já aqui, né? Bom, gente É isso Já me vou e tal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece Deixa o like aí Se inscreve no canal No próximo episódio Eu acho que a gente já termina tudo Já trago eles lá Da lua de mel lá E é isso, tá, gente? Muito obrigado Deixa o like aí Se você gostou de verdade, tá, gente? Deixa o like É sério Eu não estou aparecendo Mas eu estou fingindo Que eu tô aparecendo Eu tinha esquecido Que a câmera tinha parado E é isso Tchau Bye, bye Tchau Tchau E assim ficou pronto.